Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Libra, Escorpião e Sagitário para o mês de Maio de 2017 E para você que não viu o início desse vídeo, que é exatamente uma mensagem para todos os signos Para eu não precisar falar em todos os vídeos, o card está passando aqui em cima Quando terminar de ver, é só passar o dedo no izinho e escolher aí o vídeo E você será direcionado ao vídeo onde eu digo a mensagem para todos os signos Para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se! Sem mais enrolação, vamos lá! Tri, Tri, Mega, Três, na sequência Libra, Previsão para Maio de 2017 Pequenos problemas que virão em Maio, tanto no trabalho como na vida pessoal Podem ser facilmente corrigidos com um gesto atencioso Prestar mais atenção ou convidar, por exemplo, para um almoço Vai certamente agradar pessoas Libra terão finalmente um período estável e positivo Eles vão conseguir resolver muitos problemas, mesmo de longo prazo Precisa muito de paz do que nunca para trabalhar Por isso, não deixe que os seus colegas o distraiem com suas conversas Experimente algo novo para variar Qualquer coisa chega de estereótipos Ela não parece ir muito bem agora? Este não é apenas seu único dia Para ver o Kama Sutra de Libra O card está passando aqui em cima Deixe o like para fortalecer Escorpião Previsão para Maio de 2017 Em Maio, o relacionamento de longo prazo irão florescer Se existiram alguns problemas iniciais, neste período você vai evitá-los Você e o seu parceiro estão na mesma página E entende-se um ao outro sem palavras Neste período, os escorpiões não devem ter medo de dar o próximo passo Se planeiam em dar Agarre com firmeza nas suas mãos a sua carreira Soste não lhe cairá no calo, mas pode ajudá-la O ar fresco fará que definitivamente se sinta melhor Especialmente antes de adormecer Irá dormir melhor Sabe que pode pagar e o seu corpo é capaz de digerir e forma assegurá-lo Para ver o Kama Sutra de Escorpião O card está passando aqui em cima Deixe o like para fortalecer Sagitário Previsão para Maio de 2017 Maio não será o seu mês da sorte De acordo com este horóscopo O Sagitário vai sentir falta de confiança no relacionamento causado pelo facto de você Passar muito tempo em outros lugares recente Tente compreender os sentimentos do seu parceiro e ser atencioso Gestos românticos são uma maneira de agradar Fique do lado dos seus colegas de trabalho e não tente exibir do seu patrão Ninguém gosta de hipócrita Este dia é adequado para a recruturação, limites ou pinte à propriedade Desde fora, peças antigas de imobiliário e procure por novas Não é uma boa ideia comer demais à noite Depois de uma noite difícil, ficará sem energias no dia seguinte Para ver o Kama Sutra de Sagitário O card está passando aqui em cima Deixe o like para fortalecer Muito obrigado por ter assistido este vídeo Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui!